Voltamos a falar de eleições. Além de São Paulo, outras sete capitais também elegeram prefeitos no primeiro turno. Eles queriam continuar no comando. Dos 19 prefeitos de capitais que tentaram a reeleição, sete conseguiram no primeiro turno. Tereza Surita, do PMDB, teve mais de 79% dos votos e garantiu a reeleição em boa vista. Será a quarta vez à frente da capital de Roraima. Em Natal, Carlos Eduardo, do PDT, confirmou o quarto mandato na prefeitura. Obteve 63% dos votos válidos. Em João Pessoa, o atual prefeito, Luciano Cartacho, do PSD, já foi vereador e deputado estadual e foi reeleito com mais de 59% dos votos. Em Salvador, a ACM Neto, do DEM, também vai continuar administrando a capital baiana. Comemorou no trio elétrico. O democrata foi reeleito com quase um milhão de votos. Esse será o segundo mandato de ACM Neto. Antes de ser prefeito de Salvador, foi deputado federal por três vezes. Nós vamos seguir a cartilha de um trabalho organizado, planejado e que tenha preocupação com as principais áreas. Rio Branco reelegeu o único petista nas capitais no primeiro turno. Marcos Alexandre ganhou com 54% dos votos. Já em Teresina, a vitória foi do Tucano, Firmino Filho. Ele vai comandar a capital do Piauí pela quarta vez. Tucano também na prefeitura em Palmas. Carlos Anasta se reelegeu com mais de 52% dos votos. Com menos de 200 mil eleitores, a capital do Tocantins não tem segundo turno.